Oi, my cats! Bem-vindos ao novo quadro do canal Baú de Histórias. Puxa a vinheta! Hoje eu vou contar pra vocês a história da primeira mulher que se divorciou no Brasil. Vocês sabiam que até 1977 não existiu divórcio no Brasil? Gente, pensa! Minha mãe tinha 8 anos de idade, olha como isso é recente! É muito recente o divórcio no Brasil. Antes era assim que funcionava. As pessoas se casavam, ia lá, assinava o papelzinho. E aí se elas quisessem se separar, elas se tornavam pessoas desquitadas. O que é que é pessoa desquitada? É uma pessoa que se separa de casa, de bens materiais, de contato corporal. Mas lá no governo, lá no cartório, vocês continuam tendo vínculo matrimonial. Então mesmo separados, eles são casados perante a lei. E aí isso se torna um casal desquitado. E muitas pessoas eram extremamente infelizes. Por quê? Porque eu separei do meu ex-parceiro, aí meu ex-parceiro tem outro relacionamento, eu tenho outro relacionamento. Só que é ilegítimo. Ou seja, é um relacionamento que pro governo era visto como extraconjugal. Como se esse parceiro fosse uma traição e não um relacionamento sério. E se eu tivesse um filho e uma família com essa pessoa, esse filho também era ilegítimo. Ele era visto como bastardo. Olha que bizarro. E aí muitas pessoas eram extremamente infelizes por isso. Até que uma juíza chamada Atureza de Aguiar, com 38 anos de idade, ela começou a lutar pra ter essa lei no Brasil. Por quê? Porque já fazia 5 anos que ela era separada do pai e das duas filhas dela. Eles tinham um relacionamento cordial entre os dois. E todos os dois viviam outro relacionamento conjugal. Então depois dela lutar bastante, ela conseguiu trazer essa lei. E ela então foi a primeira mulher a se divorciar no Brasil. Mas o governo tinha tanto medo disso, de divórcio, de liberdade, de ter um filho com um e filho com outro, né? Sendo que já existia isso, de certa forma, se eles tentavam tampar o sol com a peneira, que eles demoraram 7 anos pra poder divulgar, de fato, a quantidade de pessoas que tinham feito o divórcio. Então, em 1984, o IBGE, ele fez essa pesquisa de mulheres divorciadas e tinha dado um total de 30 mil mulheres. Logo em 2004, veio uma outra pesquisa mostrando que foram mais de 130 mil casos de divórcio no Brasil. Logo depois, veio a lei da guarda compartilhada, né? Que, na verdade, a responsabilidade é da mãe, mas o pai tinha total direito sobre essa criança. E, a partir de então, nós começamos a ter mais liberdade, mais felicidade de poder se separar de um relacionamento que não deu certo e poder casar novamente com a pessoa amada, com a pessoa que deu certo no final. Que bom, né? Que o divórcio apareceu. Que bom que a gente conseguiu quebrar essa barreira. Eu já vim trazer essa curiosidade pra vocês porque eu achei incrível. Muito obrigada... Obrigada. Muito obrigada. A Tureza de Aguiar, mulher maravilhosa, que conseguiu ser a primeira mulher que divorciou no Brasil. Você sabia disso? Se você já sabia ou não sabia, deixe nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo. Se você gosta. Manda também ideias de histórias diferentes. Eu quero trazer vários tipos de histórias que já existem, mas que não foram contadas ainda. Ou que foram contadas e eu posso contar aqui do meu jeito também. Pra gente poder estar interagindo. Espero que vocês tenham gostado do novo quadro do canal. Curta, comenta, compartilha e se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.